Os estados da região sul do Brasil, castigados pela seca, vão receber 48 milhões de reais. O governo também estuda a prorrogação de dívidas rurais de municípios afetados. Depois de quatro dias de reuniões, o governo federal divulgou medidas para combater a seca na região sul do país. 30 milhões de reais estão disponíveis para os três estados do sul para ações de prevenção como a construção de barragens, açudes, cisternas e redes de distribuição de água. São 10 milhões de reais para cada estado. Os recursos vão ser liberados mediante a apresentação de projetos. Além disso, o Rio Grande do Sul poderá utilizar 18 milhões de reais repassados pelo governo federal no ano passado para assistência emergencial à população. Outra iniciativa é uma linha de crédito de 200 milhões de reais que vai reestruturar dívidas de agricultores familiares nos municípios com decreto de situação de emergência ou calamidade pública. Os empréstimos poderão ser quitados em cinco anos e os juros vão ser de 6,75% ao ano. As medidas ligadas à prorrogação e refinanciamento das dívidas dos agricultores familiares ainda precisam ser aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional, que tem a função no país de dar a palavra final sobre o assunto. O governo informou ainda que já foram oficializadas na região sul 19 mil notificações de perdas na lavoura de milho, trigo e feijão. E o número pode aumentar. Temos 639 mil seguros da agricultura familiar contratados. Na hipótese de chegarmos a 100 mil perdas, contratos que precisam ser ressarcido, o ressarcimento será da ordem de 680 milhões de reais. Claro que esse número vai variar de acordo com o número de notificação e o percentual de perda apurado na visita técnica a cada unidade produtiva rural. Está em funcionamento na região sul do país um centro de monitoramento avançado da seca. que funciona nos mesmos moldes daquele que já existe para avaliar a intensidade das chuvas nos estados mais afetados pelas enchentes.